Qualquer pessoa é apaixonada por você, senhor E doido, incapaz de aceitar Você nos com a ajuda Insiste na pensão errada até Se arrepender E sem saber Eu devia ter notado Aquele dia E você Mas meu coração despreparado Abandonar De amor De amor Nada vou te dizer Você soube fazer Oi, equipe Ode se a goza Me odeia te amar Bora, Gabriel Me deixou Oh, oh, oh